Aqui é o Ips aqui, né? Cruzamento. Aqui a minha esquerda vai para o lixão, que é bicaraíca aqui para dentro. E aqui seguindo reto aqui vai para fazenda, né? A isca, acho que é a isca que chama aí para dentro aí, as iscas, né? As iscas, se eu não me engano. Já fui aqui para dentro, até que eu não venho com um amigo meu que mora hoje em São Paulo. Em breve eu quero ir lá para dentro, na roça aí para dentro do amigo meu, meu vizinho, né? Até me chamou, mas não deu para dentro. É bem lá para dentro, daqui para lá acho que dá uns 10 km aí para dentro aí. Aí eu vou lá. E aqui voltando, vai para o bairro Bela Vista, né? Que é bem, até aí na frente aí. Aqui é a famosa estrada que vai para a isca, no bairro Bela Vista. A estrada vicinal. A estrada vicinal. Tchau. 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 o matador era aqui, ó, era moleque, era bem ali naquela casa, ó, era um matador aqui de Bicaraí, antigamente era bem ali, ó, na década de 90, era moleque, os caras matavam, cada machadado na cabeça do boi, era bem aí, isso aí, os vícios não matam mais não, ali é o Bela Vista, tá vendo, começa bem aqui, ó, o bairro Bela Vista, aqui é o Bela, é o BL aqui, ali é o C40 aqui, ó, minha social nesse clube aqui, tem umas piscinas boas, vai tomar um banho aí, olha como ficou bom aqui, ó, essa rua aqui é a rua do cubo dos 40, aqui é o cubo dos 40, aqui, tá vendo, ó, vou gravar ele que é ali na frente, ali, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tá caindo na garoa gostosa, olha, essa rua litinha, é que antigamente tinha pouca casa aqui, hein, tá cheio de casa agora, ficou bom aqui, esse muro era mais baixo antigamente, se mantouxe a alvo, bom dia, bom dia, querido, bom dia, Se inscreva no canal.